Vamos falar agora de um assunto que viralizou aqui em Maringá. Antes de ontem, eu recebi o vídeo através do WhatsApp. A gente recebe os vídeos pelo WhatsApp e a gente vai atrás. Nós entramos em contato com a pessoa que filmou a agressão em uma das ruas aqui de Maringá. O Claudio Omar foi atrás para entender a situação, você vai ver a reportagem. Mas o vídeo viralizou. Todo grupo de WhatsApp, tal vídeo, pessoas compartilhando, pessoas compartilhando através das redes sociais também. Um homem bastante brabo, nervoso, violento, saiu de um veículo e ficou brabo porque o caminhão de lixo estava na frente dele, atrapalhando passar com o carro. A polícia provavelmente tenha registrado um boletim de ocorrência, porque o caso ele teve agressão. Coloca a imagem aqui para mim do Muxilin, que para mim fazendo o favor. O Evandro está lá na prefeitura e a prefeitura está abrindo uma sindicância para apurar a situação desse caso que aconteceu em uma das ruas aqui de Maringá. As pessoas, tem muitas pessoas que não estão tendo paciência. Sim, falta de paciência mesmo. Não tem a paciência de esperar o caminhão de lixo seguir. Mas se o caminhão de lixo não passar na porta da casa do Pepizoso para tirar o lixo, ela vai ficar brava. Mas ela não tem a paciência de deixar o caminhão de lixo transitando pela rua fazer o trabalho da coleta do material. Evandro Mandadori, o vídeo viralizou e a prefeitura, através da equipe, já está analisando, a procuradoria está analisando o vídeo também para ver a situação deste fato que aconteceu aqui em Maringá. É isso mesmo, Sal. Boa tarde a você e a todos que acompanham o nosso Balanço Geral. Pois é, Sal. Esse fato viralizou nas redes sociais. É revoltante a maioria das pessoas comentando sobre o ataque que esses funcionários que fazem a coleta dos materiais, dos resíduos aqui no centro de Maringá, sofreram. Porque eles consideraram como um ataque. E a prefeitura disse que vai tomar todas as medidas cabíveis. Por quê? Porque além do ataque que já foi ali revoltante por parte desse motorista de Uber, esse bonitão aí, que não teve paciência nem para esperar os coletores fazerem ali a retirada dos lixos nessa avenida aqui em Maringá, além dele não ter esperado e ter atacado, partido para cima com uma pedra, para cima dos servidores, ele ainda ameaçou. A prefeitura caracterizou o fato como grave e por meio de nota diz o seguinte. A Secretaria de Limpeza Urbana abriu o processo administrativo que foi encaminhado para a procuradoria jurídica do município, para que o caso seja analisado e sejam tomadas as medidas legais cabíveis. Essa foi a nota da prefeitura, mas nós já temos a informação que vai sim ser aberto um boletim de ocorrência por conta da ameaça, pois ele ameaçou dizendo para os servidores e também para a pessoa que estava filmando, que é um comerciante daquela localidade, que não ficaria daquele jeito, que ele iria voltar, fez uma ameaça. Ameaçou tanto os servidores como também o comerciante. Por isso a prefeitura caracterizou como grave tanto o que ocorreu como também essa ameaça, Sal, porque ele não teve paciência. O motivo seria esse mesmo que vocês estão ouvindo aqui, que nós estamos dizendo, que ele não teve paciência para aguardar os coletores ali fazerem a retirada do lixo. Ele estava com muita pressa, queria passar de qualquer forma ali o bonitão motorista do Uber que aparece naquele veículo Fiat Uno. Como você disse, Sal, o Claudio Omar preparou uma reportagem completa. Nós vamos acompanhar o relato do vídeo, o Claudio Omar narrando, e também da pessoa que filmou o vídeo e ele explica qual o motivo de toda essa confusão. Vamos acompanhar a reportagem de Claudio Omar César. O vídeo mostra um homem enfurecido indo em direção à pessoa que faz a gravação. Pessoal, o que ele está fazendo com vocês? Lá perto, lá perto. Deixa ele jogar, deixa ele jogar. Deixa ele jogar. Cadê aí, rapaz? Cadê aí? Cadê aí, rapaz? Cadê aí? Antes, ele teria passado a ofender coletores por estarem com o caminhão parado para recolher o lixo da rua. O que eles fizeram com vocês? Trabalhando. O problema é que está trabalhando. O rapaz está com pressa. A partir daí, foram vários palavrões e a promessa de voltar. Vou voltar, seu f... O cara me conhece, seu f... Antes de ir embora, ele ainda manobra o carro na direção da pessoa que faz o registro com o celular. O fato ocorreu na rua São João, na Zona 7, em Maringá. Nós voltamos aqui no local onde toda a confusão aconteceu. Para falar com o Fernando. Ele foi a pessoa quem fez o registro dos xingamentos contra os garis. O Fernando tem um estabelecimento comercial aqui. E você estava atendendo, Fernando, quando viu toda a confusão? Sim, eu estava fazendo o atendimento no balcão e tal, onde eu comecei a ouvir uns xingamentos. Aí, logo que eu saí, os garis são conhecidos meus, toda segunda, quarta, sexta, eles sempre passam aqui. E eu vi o xingamento e tal. Aí eu peguei o meu celular e fui filmar, porque o senhor, o motorista do carro, estava agredindo eles, xingando e agredindo. Porque queria que tirasse o caminhão da frente para ele passar. Eles estavam recolhendo o lixo aqui, né? Eles estavam recolhendo o lixo. Até estava pegando o container e recolhendo. Aí, no que o senhor viu que eu estava filmando, ele parou de brigar com os garis e veio para cima de mim me agredir. Até ele pegou uma pedra para me acertar. Aí, com muito medo, eu saí até na frente dele e ele falou que vai voltar aqui no meu estabelecimento. E ele me xingou, me ofendeu, como passei o vídeo, tudo gravado. Então, esse foi o caso que aconteceu. No momento da saída dele, a gente percebe que ele fez uma manobra ali na sua direção com o carro. Sim, ele quis me atropelar. Ele jogou o carro para cima de mim. E não é uma pessoa conhecida aqui de vocês? Também não. Pelo que me informaram, o morador do prédio aqui do lado, que parece que ele é Uber. Ele parou lá em cima, no meio da quadra, pegou uma pessoa e desceu. Só que na hora do atrito aqui, da confusão, essa pessoa desceu do carro e foi embora. Você ficou revoltado com o que aconteceu, né, Fernando? Ah, não revoltado, mas com medo dele voltar aqui, né? E afetar aqui o meu estabelecimento, quebrar os vidros e tal, né? Ou até pior acontecer, né? Está aí, Sal, o relato dessa pessoa que filmou toda a ação e acompanhou ali o motivo. É uma testemunha, tanto que filmou, como também que presenciou ali os xingamentos. Se presenciou também o motivo pelo qual esse motorista estaria revoltado. O motivo esse, Sal, que a gente vê que é totalmente pífio, né? O motivo é que nos revolta ele ter partido para cima dos catadores ali de materiais que estavam fazendo o recolhimento do lixo, Sal. Caso realmente chama a atenção, te ver a imagem... Só coloca devagar para mim, fazendo um favor, Júlio. Não coloca tão correndo assim não, senão o povo não consegue ver o vídeo, né? Isso, na velocidade normal, te ver que os catadores, os garis, os rapazes aí, eles... Por exemplo, essa equipe que passa coletando lixo lá na porta da minha casa, eu falo isso porque eles gritam salsicha lá toda vez, eles têm o cuidado, eles recolhem o material, eles fazem os montes. Só que tem algumas ruas que eles não conseguem fazer isso. Por exemplo, a gente conhece ali a rua São João, a gente sabe que tem prédios dos dois lados. Então não é só a sacola normal, eles têm que recolher os contêineres que tem nos prédios também. Ali tem estacionamento dos dois lados da rua, eles estavam fazendo a coleta naquela região. A gente sabe que em alguns momentos o motorista do caminhão, ele para no meio ali da rua, entendeu? Porque não tem como ele dar espaço para que as pessoas que estão vindo atrás entrarem, porque tem que tirar o contêiner dos prédios para eles fazerem a coleta. Estou falando isso pelo que os garis fazem no dia a dia e a rapaziada que trabalha aí na coleta de lixo e esse é o trabalho deles. Mas as pessoas têm que ter um pouquinho de paciência. Ah, vai atrasar um minuto? A pessoa no sinaleiro fica três minutos esperando para o sinaleiro abrir e não fica brabo e não vai lá quebrar o sinaleiro, não é? Ô moçada, vamos ter um pouco mais de paciência. Essa...